Aí tá o canal Ana Cristina Alves Eu quero ter uma papia de amor Realmente eu quero ter um amor Esse canal eu tenho que saber de um amor Oi pessoal, vídeo de hoje é a Ebox Antes de mostrar a festinha aqui como foi Aí teve a comemoração de 50 anos de casado Aqui do meu primo e sua esposa Que comemoram 50 anos de casados Então eu vou cantar e meu irmão Frei Bosco Vai fazer a pregação E a minha irmã Cristiane fazer as homenagens Maria Mãe de Deus Cheia de graça Santo é o fundo Por meu bem Mãe de Jesus Ave Maria Ave Maria Gerar alegria Chega um livro de doação E compartilhar Continuar com os amigos E vamos lá Aplausos 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 Aí Vai entrar O canal Ana Cristina Alves Um abraço Que Deus abençoe Simbora E apaga a boca como gêmea pudeira E você que se fole, não é bom, me preocupa Que se fole com o seu resto legal E o sofrer, o quanto o seu manhã é seguro E o quanto sai, o resto nem tem que botar para improvisar Eita, sua morena, quando aceita A guerra no chão E o sofrer, o quanto sai, o resto nem tem que botar para improvisar E o quanto sai, o resto nem tem que botar para improvisar Eita, sua morena, quando aceita E o quanto sai, o resto nem tem que botar para improvisar E o quanto sai, o resto nem tem que botar para improvisar E o quanto sai, o resto nem tem que botar para improvisar E o quanto sai, o resto nem tem que botar para improvisar E o quanto sai, o resto nem tem que botar para improvisar E o quanto sai, o resto nem tem que botar para improvisar E o quanto sai, o resto nem tem que botar para improvisar E o quanto sai, o resto nem tem que botar para improvisar E o quanto sai, o resto nem tem que botar para improvisar E aí 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 E aí